Fala, galera! Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para a vida, que é a água, e falar também sobre o direito à água. Eu vou aqui abrir a imagem de galeria para mostrar meus parceiros de hoje, Serginho Monteiro, sempre colaborando aqui com o nosso mandato, e hoje nós estamos recebendo também a pesquisadora da Fiocruz, Bianca Diele, que é pesquisadora, trabalha com a questão da água, das políticas públicas a respeito da água. Tudo bem, Bianca? Obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, é sempre importante a gente manter essa discussão se ampliando, né? Então eu agradeço muito pelo convite. Agradecer também ao Serginho, obrigado, Serginho, por estar colaborando mais uma vez, me ajudando a receber a nossa convidada. Boa noite a todos e boa noite a todos. Boa noite, Bianca, mais uma vez, um prazer. Obrigado, Silvio, mais uma vez aí, tendo a oportunidade de participar da quarentena Ecosocial e Interlibertária do mandato. E estamos aí. Valeu, Serginho. Olha só, pessoal, a gente conversou recentemente sobre a questão da privatização da água e precisamos conversar mais, né? Porque, inclusive, a pandemia fez com que muita gente percebesse determinadas questões que a Bianca, outros pesquisadores e militantes vêm alertando há muito tempo, né? do quanto que o acesso à água na nossa sociedade, ele é desigual à água e ao saneamento. Nesse momento da pandemia, isso se expõe muito, né? Porque o acesso à água é essencial para as pessoas poderem se proteger, para as pessoas poderem manter a sua higiene, né? E aí nós temos visto, né? De uma maneira mais escancarada, o quanto o acesso à água é um problema no Brasil, não só na casa das pessoas, né? Mas também, às vezes, em instituições. A gente tem visto aí no debate sobre a reabertura das escolas, muitos profissionais de educação e pais de alunos falando, ué, mas na minha escola não tem nem água, né? Como é que vai conseguir reabrir com segurança, né? E no meio dessa história toda, né? Eu acho que é um pouco aquela tática lá do... que o ministro do Meio Ambiente revelou, né? Vamos aproveitar que está todo mundo prestando atenção na pandemia, né? Vamos passar a boiada, né? Contra a regulamentação ambiental. E aí parece, né? Que se fortalece, né? De novo, a ideia da privatização da água, do saneamento, né? E aqui, especificamente no Rio de Janeiro, da privatização da SEDAI, né? No momento em que, né? As pessoas estão muito preocupadas com a questão da pandemia, essa ideia da privatização da SEDAI ganha força. E um dos argumentos, né? Principais dos defensores da privatização, né? É justamente o argumento de que, com investimentos privados, a gente vai conseguir resolver o problema do acesso à água e ao saneamento aqui no Brasil, né? Só que, infelizmente, né? A gente sabe que as experiências aí no Brasil e no mundo mostram que não é bem assim, né? Ao contrário, quando você privatiza um serviço público, você está submetendo aquele serviço público à lógica do lucro, né? E na questão do saneamento, do abastecimento de água, muitas vezes o caminho das empresas para garantir os seus lucros, né? É fazer, né? O fornecimento da água prioritariamente, né? Para quem pode pagar e pode pagar garantindo a margem de lucro das empresas, né? Então, quando nós fizemos, em dezembro de 2014, o Seminário Internacional sobre o Colapso Hídrico, né? Vários pesquisadores mostraram que mais de 200 cidades no mundo que tinham privatizado a água e o esgoto já tinham voltado atrás, né? Em função de perceberem que o interesse aí do capital não combina com o interesse público, né? De ter água para todos, né? De entender a água, o saneamento como direitos humanos, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o exemplo do contrato de concessão da AP5, né? A única área na cidade onde hoje há privatização do fornecimento, né? E lá o contrato não prevê a obrigatoriedade da empresa fornecer os seus serviços para as áreas não urbanizadas da cidade, né? Bom, pessoal, fiz uma introdução até mais longa do que eu queria, mas aí também serve para o pessoal ir chamando os amigos, compartilhando, ajudando a divulgar o nosso vídeo. Aí eu queria chamar, então, a Bianca para a conversa, né? Pedindo para a Bianca falar para a gente sobre essa questão do acesso à água e dessa proposta de privatização. Tudo bem, Bianca? Então, que bom, né? Que a gente está aqui para falar sobre isso, no momento em que, não só no nível federal, como no nível municipal, a gente está tendo essa discussão de uma forma muito latente, tanto pelo novo marco regulatório, quanto pela proposta, né? De privatização da SEDAI, que pode atingir a todos nós de uma hora para a outra, né? Então, a minha proposta aqui para essa conversa é começar um pouco com a discussão do marco regulatório, tal qual ele era definido, e quais são as mudanças propostas. E essas mudanças estão endereçando o que a gente mais se preocupa nesse momento, que é exatamente as populações que não têm água ou que não têm acesso a uma água segura ou que têm acesso à água de forma intermitente, de forma a não ter uma segurança no abastecimento, né? E aí, por isso, eu trouxe para vocês uma apresentação curtinha que a gente discute isso um pouco melhor, porque aí vocês podem ver uma imagem mais fácil de entender o que eu estou falando, né? Como é que a gente pode discutir isso. Você já consegue me ver? Aliás, vê a minha tela? Sim, está tudo ok. Aqui era como a gente estava, né? O marco legal de 2007, ele foi feito em cima de uma discussão muito ampla com vários setores da sociedade, entendendo que o saneamento é uma questão histórica no Brasil, entendendo que a gente não tem saneamento não é porque falta dinheiro, não é porque falta investimento, mas é porque a gente tem uma política de investimento em grandes obras, investimento que facilita a corrupção, de uma certa forma. Então, nós temos uma sequência de obras que começam e não terminam. A gente tem uma sequência de projetos que não dialogam entre si, que não têm continuidade. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos aqui no Rio de Janeiro, como o PDBG, né? O Programa de Explosição da Baía de Guanabara, que mostra como que essas políticas que foram feitas, olhando muito... de muito alto, olhando numa escala muito alta para um território que tem suas peculiaridades, os seus problemas de abastecimento local e um pouco disso era endereçado no nosso ex-marco regulatório, né? Ou essa lei que acabou de ser alterada. Ela definia o saneamento básico como integral, não adiantava só eu ter abastecimento de água ou só ter esgotamento sanitário, eu tinha que ter tudo de uma vez e tudo junto. E é interessante que esse termo integral chega ao novo marco do saneamento e ele começa a querer falar só de água e esgoto, não querer mais abordar esses outros serviços de saneamento que a gente sabe que fazem toda a diferença quando você, por exemplo, tem uma enchente perto de casa ou quando você tem problema de coleta de lixo ou quando isso acontece tudo de uma vez, que é a realidade de muitas populações que vivem aqui no Rio de Janeiro, nas áreas mais periféricas, nas favelas e na Baixada Fluminense como um todo. Então, a gente precisa olhar para esses locais e entender melhor essas nuances de como o saneamento é hoje para a gente poder propor como resolver essas questões, né? E esse marco regulatório, ele trazia uma inovação muito grande que a questão do saneamento no Brasil, historicamente, ela foi primeiro uma questão da União, então a União definia todas as políticas, né? Até determinado momento. Quando chega a época da ditadura, eles têm uma outra política que cria as companhias estaduais, a CEDAI foi criada nesse momento, assim como a Copasa, a Embasa, todas essas empresas foram criadas nessa época, em que os municípios aderiam ou não a esse modelo e aí todos os fundos estavam vinculados ao município aderir a essa nova política. Então, a gente vê-se repetindo essa questão de que a União tenta de uma certa forma mandar nesses modelos de saneamento, né? E aí, com a lei de 2007, o município passa a ter um papel maior nessa discussão, ele passa a ser titulado serviço, ele tem o poder de definir o que ele vai querer em termos de serviço, que seja concessionária estadual, se quer que seja outra concessionária, a privatização não é tão nova assim, né? No marco de 2007, já se falava na possibilidade de privatização e por isso nós já temos muitos modelos de privatização aqui no Rio, a gente tem a AP5, mas a gente tem também na região dos lagos, serviços de saneamento privatizados, no Norte Fluminense também tem, então que a gente já pode, então, observar algumas experiências de privatização dentro desse modelo, né? Aqui no Rio é muito comum falar sobre Niterói, que é nós, modelo de expansão, serviço e tal, Niterói realmente teve um aumento na cobertura, mas a custo também de um pagamento muito pequeno comparado com o custo que a SEDAI tinha para tratar essa água, a companhia de Niterói, água de Niterói, comprava um preço muito menor do que o custo, então, de uma certa forma, essa privatização foi subsidiada também por dinheiro público, né? Então, também esse modelo, para a gente conseguir avaliar os modelos de privatização, não adianta a gente olhar só a cobertura de serviço, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais abrangente sobre essas diversas dimensões que a privatização nos traz, né? Uma questão interessante de 2007 foi que o planejamento era obrigação do município, e aí dentro desse marco, no Rio de Janeiro, a gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que eu convido a todos e todas a darem uma olhada e conhecerem o que está escrito lá, e é interessante que quando vai se falar sobre as metas de universalização do Rio de Janeiro, tem um quadro que é uma tabelinha assim, e aí tem um asterisco bem pequenininho, e aí nesse asterisco está escrito assim, mas não estão considerando nem favelas, nem áreas de alojamento de áreas informais, né? Que é bem isso, a gente sempre faz esses planos de saneamento e chega num determinado momento que as áreas são mais difíceis de chegar com saneamento, esses planejamentos tiram, esses planejamentos escondem. Então, a gente está aqui também para alertar sobre esse processo de invisibilidade de onde não tem saneamento e as políticas públicas às vezes se produzem essa invisibilidade, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, por conta do contrato com a CEDA e por conta da AP5, várias agências reguladoras, esse modelo gerou várias agências reguladoras, e aqui no Rio a gente tem a Genesa e a Rio Águas que fazem a regulação desses contratos, né? A Genesa começou a controlar a CEDAE faz muito pouco tempo, eu acho que só depois de 2015, então esse processo ainda vai em amadurecimento, então a gente está aprendendo ainda como que a gente lida com isso, né? Aqui é só para dizer como é que está... Opa! Saí sem querer, desculpa. Como é que está no Brasil? No Brasil a gente tem uma diferença regional muito grande de acesso ao saneamento, né? A região norte, embora ela seja mais rica em água, e aí para a gente dizer que a disponibilidade hídrica não quer dizer acesso à água, eu tenho uma disponibilidade hídrica enorme na região norte, no entanto o serviço de água tratada ele é muito pequeno, as famílias ribeirinhas ainda coletam água nos rios, e aí com isso essa desigualdade está se perpetuando de uma certa forma, porque quais serão essas empresas que vão querer trabalhar em ambientes que são muito mais difíceis, né? E muito menos a densidade populacional também muito menor, já que elas objetivam um lucro e portanto elas visam áreas que têm maior potencial de pagamento. então uma das ferramentas que a gente acha que poderia atrapalhar a universalização é exatamente isso, essa desigualdade no interesse público de se universalizar ou aumentar as tarifas, né? Isso é para mostrar também que dentro dos outros níveis, não só o regional no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande de acesso ao serviço de saneamento, e aí eu tenho me dedicado mais às questões relacionadas a populações que não têm acesso ao saneamento, porque do ponto de vista da saúde, as populações que têm acesso à água tratada, a esgotamento, a coleta de lixo, a drenagem fluvial bem feita, essas populações já estão de uma certa forma protegidas de certos agravos à saúde relacionados à questão de água. Então, eu tenho trabalhado e me debruçado mais sobre como essas populações que não têm água ou não têm acesso ao saneamento e são abordadas dentro dessas políticas, né? E o que acontece no saneamento no Brasil não é novidade para ninguém. Quem não tem saneamento? As áreas rurais, as áreas empobrecidas, que são consideradas pelo IBGE como aglomerados subnormais, e aí a gente tem uma série de diferencialidades, como favelas, como áreas informais, como novas áreas habitacionais, né? Então, a gente tem uma gama de populações aí que estão nessa fronteira, às vezes, do município, que estão nessas áreas mais empobrecidas e que não têm acesso. E aí também uma outra discussão que tem surgido muito forte no Brasil ultimamente, principalmente pela questão indígena, de que as nossas comunidades tradicionais também não têm acesso ao saneamento. E isso se agrava, né? De uma certa forma, no governo Bolsonaro, quando ele veta esse projeto para fornecer água potável para indígenas. Então, ele escancara essa política, que é uma política genocida, que é uma política que escolhe quem vai morrer, que é uma política que nos hierarquiza enquanto cidadãos e enquanto brasileiros, né? No Brasil, a gente tem também um recorte racial muito grande na questão do saneamento. Então, esse trabalho do Vitor, que é nosso colega e um pesquisador que tem se debruçado muito sobre a questão racial e saneamento, né? Mostra como que a gente, na questão de água, até parece que é pouco, né? Quando a gente vai falar com abastecimento de água, mas quando a gente vai falar sem abastecimento de água, isso falta aos olhos de que quem não tem esse abastecimento de forma segura, de forma contínua, continua sendo as populações historicamente marginalizadas e historicamente empobrecidas, que são as populações chamadas de pretas e pardas, né? Pelo IBGE. Então, a gente precisa ter políticas que enderecem essas separações entre brancos e não brancos. E, infelizmente, esse marco regulatório, ele não vem falar nada sobre isso. Então, é uma questão que a gente acha que é um erro de diagnóstico. A partir do momento que eu não falo sobre isso, quando eu abordo a questão do saneamento, parecendo que é só uma questão de cobertura e só uma questão, como mostrei aquele mapa no início, né? De diferentes regiões e diferentes coberturas e aí parece que o Sudeste está tudo resolvido, parece que no Rio a gente tem, ah, noventa e tantos por cento de cobertura de água e isso está resolvido. Isso tem um refinamento na discussão racial que a gente deveria trabalhar com políticas específicas. Então, pensar um saneamento antirracista também deve entrar na pauta de todos envolvidos na questão, né? Aqui a questão do esgotamento sanitário, também se repete essa divisão e é bom lembrar que essa divisão ela vai se repetir em quase todos os aspectos do saneamento, seja coleta de lixo, seja acesso a banheiro. Hoje saiu uma reportagem grande, né? Sobre como ainda nós temos muitas residências no Brasil que não têm acesso a banheiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos muita gente que não tem acesso a banheiro, é incrível a gente falar isso em 2020, mas, e além disso, a gente não tem políticas específicas para abordar como que essas famílias que não têm banheiro hoje vão ter e como que vão ter, como que eu ajudo essas famílias a acessarem esse serviço. Tem um programa? Tem algum projeto que eu posso me inscrever dizendo que eu não tenho banheiro e aí eu vou ter uma ajuda? Então, essa falta de política pública voltada para essa população é vergonhosa no meu ponto de vista, né? E aí, chega um novo marco regulatório. O novo marco regulatório, ele chega muito bem como o Simco falou, no meio da pandemia, sem um processo muito amplo de discussão, sem uma diversidade de ideias, ele vem com um objetivo muito centrado, que era ampliar o acesso de empresas privadas na prestação de serviço por meio de licitações. Embora todo discurso venha a falar que ele é para a expansão e para a universalização, nós vimos por meio desse marco regulatório, a ampliação do prazo para a universalização. E aí, ele traz assim, antes o nosso prazo, segundo o Plan Sabe, era 2033, em que todos no Brasil iriam, deveriam ter acesso a saneamento básico. E aí, esse novo marco regulatório altera esse prazo, ele fala em 2033, e aí ele fala 99% de água e 90% de esgoto. Isso não é universalização. Universalização é todos e todas, em todos os seus ambientes, seja na escola, seja a população em situação de rua. Então, a gente está deixando muita gente para trás, e quem a gente está deixando para trás são essas populações historicamente empobrecidas, são essas populações que estão em uma condição de maior vulnerabilidade, que deveriam ser objeto das nossas políticas para alcançar essa universalização. E aí, esse número parece que é muito, 90%, ou 99%, mas ele deixa de fora 2 milhões de pessoas sem acesso a água segura e 20 milhões sem esgotamento sanitário. E ainda prevê, e aí foi interessante que essas audiências públicas agora de privatização da SEDAI, que alguns gestores já dizem que no Rio não vai ser universalizado em 2033, e que provavelmente vão precisar de mais tempo. E aí o marco regulatório já traz essa possibilidade, que então, ah, então tudo bem, se tiver algum problema técnico, porque o técnico é tudo, se tiver algum problema de ordem outra, que a ordem outra é toda a política, a gente dá mais sete anos para a universalização. Então, esse prazo ele vai se postegando de uma forma indefinida, e infelizmente a gente condena as pessoas a não terem acesso a esse serviço que, como o nome diz, é básico, né? E aí, dentro desse processo, a gente começou a se debruçar como que o capital, de uma certa forma, ele vem e recorta nossos territórios da forma que ele quer, sem muito critério, né? Ele vem e ele fala, eu quero esse pedaço, eu quero esse pedaço, eu quero assim, eu quero assado, e isso não é novo no Brasil, desde a época das capitanias hereditárias, a gente tem esse controle patriarcal do Estado que vem se dividindo entre famílias, entre grupos de poder, e aí o marco, esse novo marco regulatório, ele deixa isso ainda mais claro, né? E aí ele traz as propostas de regionalização. Essas propostas de regionalização, é claro que elas podem ser benéficas, uma proposta de regionalização que a gente trabalha muito são as bacias hidrográficas, que são unidades tanto de planejamento, muito interessantes para saneamento, porque aí a gente pega um rio todo e aí vai pegar quem vai usar aquela água, quem vai descartar, então é uma unidade interessante de se trabalhar, e aí ele começa a apagar um pouco isso e dar muito mais visibilidade a esses processos vinculados ao capital, ao acúmulo de dinheiro, que um dos exemplos são as metrópoles, né? Então a primeira regionalização que ele propõe são as regiões metropolitanas, que já tem uma discussão antiga, que já teve uma abordagem até de disputa entre municípios e região metropolitana com a criação desses novos centros de tomada de decisão que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal falou, não, o município ele tem que aderir ou não tem que aderir, não é essa instância que vai tomar todas as decisões sobre o serviço, mas essas disputas de poderes estão postas entre esses entes, município, Estado, União, e às vezes entre outros entes que agora estão sendo criados a partir disso. E aí esse marco ele traz essa nova proposta de unidade regional de saneamento básico, que é uma unidade instituída a partir do Estado que por meio de lei cria um novo grupamento de municípios, que eles podem ser vizinhos ou não. Então, isso vulnerabiliza muito o poder do município de tomar decisão sozinho sobre as suas águas e sobre também os seus serviços. Então, a gente acha que esse processo ele tem que ser melhor discutido, porque ele pode atrapalhar um pouco alguns processos que são mais orgânicos, alguns processos que já estão sendo construídos a partir de outros critérios para regionalização. E também ele propõe o bloco de referência, que seria um agrupamento de municípios não necessariamente vizinhos de novo, estabelecido pela União. E aí ele vai ser criado por gestão associada voluntária dos titulares. E aí a gente também se pergunta que blocos são esses? Como que a União lá de cima, lá de Brasília, vai propor esses blocos? Quais são os critérios para essa aglomeração? E tudo isso está vinculado à disponibilidade de financiamento. Então, a gente vê com muita preocupação essas propostas de mudança nas unidades, tanto de planejamento, no saneamento, quanto de administração dessa gestão. e aí o que a gente vê acontecendo, pelo menos aqui na experiência que a gente está tendo no Rio de Janeiro com a proposta da SEDAI e com essa divisão, é que o município se colocou contra a proposta de divisão. O município do Rio de Janeiro e o município de São Gonçalo já disseram que não concorda com isso. E aí o que a gente vê quando o município, o Estado e a União se colocam em divergência nas políticas públicas, dificulta muito o processo de financiamento, porque a maioria do financiamento para saneamento ele está na mão da União, então a União de uma certa forma, se você não concorda com o que eu proponho, eu não vou te dar dinheiro, a gente sabe que há uma priorização nos projetos, sendo clara ou não, porque às vezes a gente acha que está só nos critérios técnicos, mas quando a gente vai ver a questão política de você liberar a verba mais para aquele prefeito que é do seu partido ou para aquele grupo político que tem uma afinidade com as suas pautas, ele é favorecido, então a gente vê que essa engrenagem quando ela emperra nesses interesses, quem perde são as pessoas que não têm saneamento, porque elas não estão sendo nem observadas nesse momento, nesse momento a briga entra no jurídico, entra na questão política e ninguém está preocupado se hoje tem gente sem água nesse âmbito da pandemia, então essas políticas são muito cruéis realmente da gente observar. Aqui está o modelo que foi proposto pelo BNDES, é interessante a gente dizer como que um banco a partir dos seus especialistas em finanças, especialistas em modelos de negócio, propõe um modelo de saneamento, sem uma discussão maior com a sociedade, sem a discussão com a academia, mas principalmente sem discutir com as pessoas que não têm água. E aí todo o processo de audiência pública e de discussão desse modelo está sendo feito pela internet, no momento em que a gente sabe que a internet está sendo usada para muitas coisas, está sendo usada para as crianças estudarem, está sendo usada para as pessoas se encontrarem, então como é que eu também ocupo esse espaço como uma discussão de uma consulta pública como se fosse a coisa mais urgente do mundo e aí eu proponho esse modelo que ele divide o Estado em quatro grupos desses municípios e além disso não dá para ver direito aqui, porque ficou muito pequenininho, mas ele também propõe a divisão da cidade do Rio de Janeiro em quatro regiões que vão ser licitadas juntamente com esse grupo de municípios referentes à sua cor, então por exemplo, sei lá, se você mora aqui na região norte você vai ser licitado junto com municípios da Baixada e tal e se você mora aqui na região mais central, mais sul da cidade você vai ser licitado junto com todo esse norte e noroeste do Estado que tem uma diversidade imensa de questão de água, de gestão de água, de sistemas, de problemas de saneamento, municípios às vezes com grandes áreas rurais, então esse modelo ele invisibiliza muito as peculiaridades dos problemas de saneamento, né? E tem uma questão que a gente percebeu a Adriana Sotero, que trabalha comigo principalmente, até escreveu um artigo sobre isso, que é como que nesse modelo eles só falam sobre os aglomerados considerados aglomerados subnormais, do município do Rio de Janeiro. É como se todo o resto do Estado não tivesse áreas que a gente precisasse olhar com mais cuidado. Então ele invisibiliza as áreas que estão sem serviço nos outros municípios, como se os outros municípios fossem paisagens homogêneas, né? Como se fosse só instalar uma extração de tratamento de água e naquele núcleo urbano e isso fosse ser resolvido. Então a gente está trabalhando na construção de uma discussão mais ampla sobre essa proposta, pedindo aos órgãos competentes que ampliem essa discussão, que respeitem a autonomia dos municípios, que respeitem essas pessoas que não têm serviço hoje e que nos apresentem um projeto em que a universalização seja possível e que seja para todos, não seja só um modelo de ampliação de mercado, mas que seja um modelo realmente que leve água e que leve esses serviços tão importantes para as pessoas, ainda mais nesse momento de tanta vulnerabilidade, né? E aí era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer vocês e aí eu termino com essa imagem linda da galera do Corona nas favelas, que é uma iniciativa que me emociona falar, que é onde a gente vê a solidariedade acontecendo, né? Então, que a gente tem que aprender muito sobre solidariedade e que a gente tem que aprender com esses modelos, porque eles estão sendo feitos e eles estão sendo feitos hoje. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente que te agradece, Bielka. Foi isso. uma explanação fantástica. E eu queria dizer o seguinte, que essa imagem que você escolheu para o final me emociona também, porque toda hora a gente fala o quanto que a pandemia escancara as contradições da nossa sociedade, né? mas não custa também a gente lembrar o quanto essa pandemia tem feito surgir exemplos de auto-organização popular, de busca do próprio povo de soluções diante desse desgoverno, se tratando de pandemia que nós temos em praticamente todas as esferas no território. a gente tem o exemplo dos comunicadores populares da Maré, do gabinete de crise do complexo do Alemão, da mobilização de Paraisópolis, com a sua organização por ruas, com presidentes de rua, organizando, identificando as pessoas que precisam de apoio para conseguir se alimentar, das pessoas que precisam de apoio para conseguir fazer quarentena caso tivessem com sintomas. Foi muito feliz, queria dizer que foi muito feliz a escolha da foto no final. Enquanto você estava falando, eu separei aqui também, eu queria também compartilhar com vocês uma lei que nós fizemos no nosso mandato, nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal que foi de autoria do nosso mandato e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui. Eu acho que o nosso mandato ele se propõe ter a pretensão de ser um mandato ecossocialista. Então, acho que para ser um mandato ecossocialista a gente tem que enfrentar a questão do racismo ambiental, especialmente na cidade do Rio de Janeiro que eu diria que é uma cidade forjada no racismo e no racismo ambiental. Uma cidade forjada em ser um porto de escravos durante séculos, talvez o maior porto de escravos de tráfico de escravos no mundo tenha sido aqui na cidade do Rio de Janeiro e na questão do saneamento, da habitação, essas coisas são escancaradas. Eu acho que é sempre bom lembrar, não é, Bianca, que Guandu fica na Baixada Fluminense. Então, assim, que é impossível você justificar tecnicamente que chegue a água no Leblon e não chegue no lote 15. Não é uma questão técnica, é uma questão de décadas de uma política que privilegia determinados setores e que tem no nosso país a marca escancarada do racismo. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, Bianca. Eu vou compartilhar com vocês. Olha aqui, é minha página no Facebook, a gente tem esse álbum de fotos. Agora é lei, que tem todas as leis aprovadas pelo mandato. A gente fez uma artizinha para cada lei para ajudar a divulgar até porque lei aqui no Brasil, a gente tem que aprovar e tem que lutar, principalmente quando a lei beneficia o povo. Então, a gente aprovou ano passado, 2019, a lei 6.551. Determina o provimento prioritário de água e saneamento em áreas populares. eu vou clicar aqui no link, aí a gente foi para a página da Câmara Municipal que tem a lei, você vê que é uma lei simples, olha, tem só dois artigos, porque o terceiro artigo não conta que é aquele que fala que esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Então, artigo primeiro, as concessões de serviço de água e esgoto no município do Rio de Janeiro por meio de empresas públicas ou privadas devem prever o provimento de serviços de acordo com a demanda do usuário, independente da situação fundiária do seu local de moradia. Artigo segundo, o investimento em infraestrutura deve atender prioritariamente as áreas populares do município, que são as que hoje são menos atendidas. Parágrafo único, consideram-se áreas populares, loteamentos irregulares e favelas, segundo o mapeamento do Instituto Pereira Passos. Se a gente fez essa legislação aqui, não sei, Bianca, se ela já teve alguma influência nisso que você falou que só no município do Rio de Janeiro está previsto o atendimento das áreas subnormais. Talvez seja o caso até da gente estimular que nos outros municípios do Estado se apresentem projetos de lei para garantir o provimento prioritário para as águas populares, para as áreas populares. de repente pode ser uma estratégia para a gente brigar. Tem alguns marcos que falam nisso, das áreas... Às vezes tem algum marco que fala sobre os indicadores de saúde, que o saneamento deve ser priorizado nas áreas de maior incidência de doenças. Tem algumas coisas nesse sentido. Infelizmente, mesmo tendo isso em vários marcos, a gente ainda vê muito pouco isso acontecendo. Mas que bom saber que você tem essa lei. Eu não conhecia, vou começar a usar mais, entendeu? Nas nossas justificativas, a gente vai, com certeza, se utilizar dessa lei. A gente se preocupou, vamos esclarecer uma coisa, eu não sou a favor da privatização, mas como isso pode ser uma realidade, tinha correlação de forças para a gente garantir que mesmo tendo privatização, ter que garantir isso nos contratos de concessão, pareceu que era uma salvaguarda importante nesse momento. Apesar de eu achar que o modelo deve ser público e que a nossa luta deve ser para que o saneamento seja mais público do que ela é hoje, que a CEDAI seja mais pública do que ela é hoje. E um dos aspectos fundamentais para a gente poder dizer que ela é realmente pública é se ela estiver atenta para atender a todo o público, a toda a população, revertendo essa situação de exclusão de racismo ambiental que também aparece na questão do saneamento. Mas, Bianca, o Serginho está muito calado, imagino que ele já deva estar querendo participar da nossa conversa, vamos dar a oportunidade do Serginho de falar também. Fala aí, Serginho, participa com a gente. Depois dessa aula da Bianca, maravilhosa, só tenho a agradecer. Mas é isso que o Ciclo trouxe para a gente nessa questão totalmente do racismo ambiental que a gente sofre desde a construção da cidade. A falta d'água da cidade vem desde lá dos arcos da Lapa. e aí depois foram limpando a cidade, destruindo onde morava a população pobre, o Morro do Castelo, o Morro da Viúva, e foram, foram, foi, foi. E a gente tem o modelo que a gente tem hoje da cidade, da distribuição de água desigual. Ciclo falou aí lá de Caxias, a água passa por lá para chegar no Leblon, né? A gente sabe o que o pessoal de Campos Elísio passa para ter água, chega a capturar a água que vai para Reduc, uma água de péssima qualidade para poder utilizar essa água. Então, você já vê aí que o maior fator é a desigualdade, a forma desigual do fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Então, você deixa essas pessoas passando necessidade de serviço. E quando cobram taxas nessa nessa região, é uma taxa alta que não vale o valor do serviço. Então, você tem essa coisa aí que tu vê que coloca, exclui, né? Principalmente, a população de baixa renda. Como na proposta de concessão, diz que não tem responsabilidade de prestar o serviço em áreas não urbanizadas que a gente sabe que estão se referindo às comunidades, às favelas. até alguns conjuntos habitacionais de planos de habitação dos anos 70, 80, que também não têm acesso a isso. Poderia ser considerado uma área urbanizada, mas eles também excluem. Você chega aí na região de Fazenda Botafogo, de Guadalupe, você vê ali o pessoal lá do Promorá, que a gente tem uma ligação pela questão do Cambuatá, o que acontece com eles naquela região ali, né? Então, a privatização do serviço de água e esgoto realmente é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, sempre repetindo, chamando a atenção, trazendo informações, porque privatizar a água, quem não tem acesso vai continuar não tendo acesso, acesso, né? O acesso vai ser bem pior, quem puder pagar vai ter água, mas também não garante a qualidade. A gente fala da universalização de 7 a 15 anos, não sei se... Eu acho que a gente tinha que uma cidade pública, né? Com compromisso de universalização de 10 a 15 anos. Pode ser legal, pode ser legal, começando a fazer que as estações de tratamento que não funcionam 100%, que funcionem 100%, que façam a ligação das casas com as estações, que não adianta você ter a estação, se as casas vão direto para os rios, caem nos canais e caem na Baía de Guanabara. Então, é uma coisa que... Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, a gente faz o serviço eficiente que a gente consiga tratar o esgoto, consiga fornecer água para as pessoas. para querer discutir. Uma CEDAI que só tem lucro, 2019, foi um bilhão, só de repasse para o Estado, foi mais de 400 milhões. Uma empresa que não, já falei outras vezes, não precisa de um centavo do cofre público da fazenda do Estado, ela tem a sua própria renda, a sua própria captação. Então, privatização da CEDAI é uma coisa que a gente tem que estar negando sempre procurando políticas públicas para barrar o processo de privatização que já vem há um tempo. Esse governo que está aí, tanto municipal, estadual e federal, a gente passando por processos de impeachment na capital. E no governo estadual, esse governo que quer fazer audiência pública virtual, pseudo-pública, porque não dá acesso a todo o público interessado na privatização, de participar da audiência, então ela já, para mim, não tem o valor que está. Eu acho que não é isso, mas como o Cico falou lá atrás, do ministro do meio ambiente, de passar a boiada, esses governos também querem passar a boiada de qualquer jeito, querem privatizar a CEDAI, privatizar a Mata Atlântica, eles querem e vem em lucro. A Bianca falou, ah, eles vêm a capital, esquece o resto, porque 80% da captação de recursos e dos serviços da CEDAI estão na capital. Então, eles já estão fazendo o projeto de privatização pensando em lucro, mais nada, senão eles estavam pensando, como você citou aí, além da região metropolitana, as cidades que têm mais necessidade de água, região rural, etc. Não, a Águas do Brasil está com olho em tudo, principalmente no interior, na região do Guapiaçu, região de Cachoeira de Macacu, estão de olho em tudo, mas o foco maior é a capital, porque 80% do lucro da CEDAI e da prestação de serviços da CEDAI estão na capital. Então, era mais ou menos que eu queria contribuir aí, um papo maravilhoso, uma aula da Bianca, e vamos aí na luta para uma CEDAI pública e eficiente, que a gente consiga, que todos tenham acesso, principalmente quem mais precisa de tratamento de esgoto e de acesso à água, que essas pessoas possam ter o acesso que seja digno. É isso aí. Obrigado. Bianca, eu pensei uma coisa aqui enquanto o Serginho estava falando, aí antes de te devolver a palavra, eu queria só comentar aqui. É engraçado como é que funciona a nossa cabeça, né? De repente, eu me dei conta de uma coisa, olha só. A minha avó é amazonense, né? Manauara. Aí, em 1985, eu visitei Manaus. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a minha família lá, eu tinha uns primos, eu fiquei na casa de uns primos, tenho ainda, né? Os primos lá. E eles bebiam água mineral, eles não bebiam água da rua, eles bebiam água mineral. Foi a primeira vez que eu vi aqueles galões de 5 litros, de 5 litros, não, de 25, eu acho, que fica naquelas bases, né? Que você compra a base e tal. Aí, em 1993, eu fui na casa de uns parentes meus em Curitiba, outros primos meus que moram em Curitiba, e eu bebi água mineral de novo na casa deles, né? Não usavam a água do abastecimento público para beber, né? Só para lavar roupa, para tomar banho, igual lá, na turma de Manaus, né? Aí, olha só, em 2020, eu passei a tomar água mineral para não beber água da CEDAI. Não é incrível isso? Agora que eu me dei conta disso, né? Eu tive esse estreamento lá atrás, né? Em 1985, né? Eu olhei ali para Manaus, né? E devo ter pensado, nossa, poxa, não conseguiram até hoje ter água potável nas casas de Manaus, né? Em 2020, a gente está vivendo isso aqui no Rio de Janeiro. quer dizer, a desigualdade fica ainda mais brutal. Se a gente pensar, né? Que nós vamos ter, né? Do jeito que vai as coisas, a gente vai ter a turma que não tem acesso ao saneamento, é a água, vai ter a turma que tem acesso e bebe essa água e vai ter a turma, né? Já tem, aliás, que tem acesso, mas que não vai beber essa água porque vai comprar água mineral com medo, né? Da qualidade da água, né? Bianca, contigo a palavra de novo aí. Foi muito bom você ter trazido essa questão da água mineral, né? Uma realidade que a gente tem agora mais profunda aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, já era uma realidade ampla. Se você pensar que 70% das escolas em Duque de Caxias, por exemplo, recebem água de caminhão pipa, como é que essas pequenas privatizações da água, essas limitações que o sistema vai te limitando ou pela qualidade ou pela quantidade e aí você tem que partir para comprar água em menores quantidades de forma muito mais cara, né? Que aí a água mineral é esse exemplo mundial de como uma água pode custar caro, né? E é sempre bom lembrar que vender água é um ótimo negócio, tanto que a gente tem essa expressão, né? Está vendendo que nem água, porque ela é vital. Então, vender água é fácil, o difícil é comprar, o difícil é você ter uma população empobrecida, porque ela tem que comprar água para sobreviver. Então, esses processos de empobrecimento que a gente passa no dia a dia, que nem você falou, pela dependência da água mineral, parece que é pouco, às vezes, parece que as pessoas vão se adaptando, mas isso também impacta no orçamento das famílias e impacta nesse empobrecimento que a gente vê dessas áreas, porque não são todas as áreas que vão precisar comprar água. Tem áreas que a água é maravilhosa, se você pegar a água da Urca, aqui no Rio, por exemplo, que já pega aquela água direto de Ribeirão das Lages, que tem todo um cuidado, então, a qualidade de água também é um divisor social, infelizmente, no Brasil, e ela também escancar essa desigualdade, e aí ela aumenta essa desigualdade pela necessidade de compra de uma água segura. É triste, mas é o que a gente tem visto ultimamente, né? Vamos dar isso, né, gente? A gente está aqui exatamente para a gente propor, pensar, criar novos modelos, concorrer com esse modelo aí e, principalmente, parar esses processos que são muito cruéis com o território, né? Então, eu compartilho desse sonho. Nós compartilhamos, né? Não só dos sonhos, como da esperança, né? Mas a esperança, não aquela de quem fica esperando, mas aquela de quem corre atrás para, coletivamente, né? Com, principalmente, a parceria com os atores sociais mais interessados, né? Que são os trabalhadores, as trabalhadoras que moram nas favelas e nas periferias do Brasil que a gente pode conseguir a transformação e é por isso que a gente te trouxe aqui hoje, Bianca, para ajudar, né, a divulgar o conhecimento que é fundamental para que os movimentos sociais, a população, de uma maneira geral, possa se apropriar, né, e tocar as lutas para frente, né? Aliás, Bianca, eu queria agradecer muito a tua participação aqui hoje, né, chamando a atenção, né, que a participação da Bianca aqui hoje é mais uma manifestação da importância da Fiocruz para a nossa sociedade, né? Esse momento é importante, tem que lembrar sempre, né? Nós estamos num momento que nosso presidente é negacionista, que o governador, bom, nem sei mais o que é o governador, né? Quem é o governador agora? Quem é o governador? E o prefeito, negacionista, num momento como esse, né? A Fiocruz e outras instituições acadêmicas aqui da nossa cidade, do Brasil, estão também, né, escancarando, a pandemia é o momento de escancarar tudo, escancarando a importância do trabalho dos nossos acadêmicos, das nossas instituições, né, para a gente poder fazer esse embate, né, que precisa ser feito, né? A gente tem sempre que lembrar que nós estamos no país mais desigual do mundo, Às vezes, tem um outro país ali que na estatística lá da ONU e tal, passa o Brasil da desigualdade, né? Aí você vai ver, normalmente, é Brunei, né? Brunei é um sultanato em que o sultão é dono de tudo, né? Não tem propriedade das outras pessoas. Então, às vezes, o Brasil, em algumas estatísticas, é mais desigual do que o sultanato de Brunei, né? Então, essa desigualdade, ela não é fruto da natureza, né? Ela é fruto de um processo histórico, né, que vem se reproduzindo, né? Um Estado que até hoje a gente ainda não conseguiu transformar, né, efetivamente, num Estado que esteja comprometido com as maiorias, né? De uma maneira ou de outra, a preservação dos privilégios consegue ficar encastelada na definição, às vezes, não da política pública, mas na definição dos recursos, né? Que aquelas políticas públicas vão receber, né? A gente até é bom escrever boas políticas públicas, fazer belos textos constitucionais, fazer boas previsões, mas nem sempre a gente consegue com que a correlação de forças na sociedade faça com que esses processos avancem, né? Eu achei importante, Bianca, na conversa com a Adriana também, né, a gente deixar claro aqui que a luta contra a privatização não é uma luta para que tudo continue como está. A gente tem uma noção, né, bastante crítica do que é a história do saneamento no Brasil, sabe que as coisas têm que mudar, mas a gente está combatendo o seguinte, né? Mais uma vez, essa é uma estratégia comum, né? O capital pega uma necessidade real da população e dá um jeito de transformar, né? Num jeito de atender aos seus... Um projeto dele. Exatamente, aos seus interesses particulares, aos seus interesses capitalistas, né? Então, é verdade que a gente tem que lutar para que o saneamento chegue para todo mundo, né? Mas a gente sabe que o caminho da privatização não é esse. Então, Bianca, eu queria primeiro pedir para o Serginho se despedir da gente, dar o tchau dele e depois a gente passa a palavra para você fazer suas considerações finais. Valeu, cinco. Mais uma vez, obrigado. Mais um papo, uma aula, uma troca maravilhosa dessa quarentena. Bianca, mais uma vez, obrigado aí por participar, aceitar o convite para, mais uma vez, trazer os dados da pesquisa de vocês lá da Fiocruz, que realmente são muito importantes. Agora, cada vez mais importantes. Valeu, cinco. Valeu, Bianca. Valeu a todos por nos assistir aí e saudações ecossessoristas e libertárias. Valeu. Obrigada, galera. Só isso, Bianca? Vai se despedir. Está ótimo. Ah, eu acho que eu já falei demais hoje, gente. Então, está bom. Eu acho que vocês já cumprimentaram muito bem essa discussão e eu acho que é isso, é da gente estar junto e saber que todo mundo pode fazer alguma coisa, então a gente vai se encontrar muito por aí ainda e convidar todo mundo a ficar junto, né? Nessa hora, está difícil. Bianca, brigadão mais uma vez e eu quero... Obrigada a vocês. Quero agradecer também a atenção de todas e todas que nos acompanharam até aqui e quem achar importante que essa nossa conversa com a Bianca navegue aí pelas redes sociais, ajuda a gente curtindo, comentando e compartilhando a nossa postagem. Obrigado, pessoal e até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.